Estamos aqui hoje na defesa pública do exame de qualificação da tese intitulada o estigma da rancenia sobre a perspectiva da bioética de intervenção e seu diálogo com Giovanni Bellinguer, apresentada aqui pela dissente Magda Levantese. Magda, você tem 30 minutos para fazer a apresentação, até 15h35? Ah, 50 minutos. Então, a gente gostaria que você começasse a sua aula, então. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença de todos e a paciência, especialmente o professor Vonei e da professora Mariana, que aceitaram prontamente o convite para participar dessa banca de qualificação. Minha orientadora é a professora Ana Emeire Chinizo e minha co-orientadora é a professora doutor Vonei Garrafa. E o estudo é sobre o estigma da rancenia sobre a perspectiva da bioética de intervenção e de seu diálogo com Giovanni Bellinguer. Bom, então, essa apresentação, ela tem a seguinte ordem, uma introdução onde eu abordo as questões da rancenia e da saúde pública, eu faço uma breve reflexão sobre rancenia enquanto doença negligenciada ou de pessoas negligenciadas, e uma revisão também do conceito de estigma sobre a perspectiva social. Eu apresento, então, em seguida, os objetivos gerais específicos do estudo e os nossos referenciais teóricos que utilizamos, que foi a bioética de intervenção, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e Giovanni Bellinguer. Em seguida, o referencial metodológico e trago os resultados e uma análise crítica sobre dois pontos, sobre dois aspectos. O primeiro, o estigma no contexto das políticas públicas no período de 1741 até 2019, e o segundo tópico de reflexão com relação às políticas de rancenia no Brasil e as estratégias para a desconstrução da discriminação e do estigma à luz dos nossos referenciais. E, por fim, algumas considerações. A pergunta motivadora do estudo foi como o aspecto do estigma da rancenia se foi considerado ao longo da história das políticas de saúde no país e como desconstruir o estigma e a discriminação a partir da ótica dos nossos referenciais teóricos. Esse estudo se justifica pela necessidade de a gente reconhecer novas estratégias a serem implementadas nas políticas de saúde que visem minimizar esses efeitos de violações já cometidas e para que atitudes discriminatórias e estigmatizantes não sejam repetidas a outros grupos vulneráveis e se tratando até mesmo de outras políticas públicas, de outros agrados. A rancenia é uma das doenças mais antigas que se tem registro. Já foi verificada, então, nos antigos papiros do Egito, na época do ano de 4.300 antes de Cristo. Ela é uma doença infecciosa, crônica, tem grande magnitude e um poder incapacitante também muito alto. E o agente etiológico dela é o micobactério-letra. Ela teve um ponto crítico de transmissão na Europa no século XIII e a partir do século XVI até o XVIII ocorreu um declínio do número de casos nesses países que foi atribuído a melhoria da qualidade de vida verificada nos países da Europa nesse período. A introdução dela no Brasil é atribuída, então, a essas colonizações europeias. Ela causa grande prejuízo para a vida, não só para a vida de quem é cometido, não apenas por conta da deficiência física, da dor física que a própria doença causa, mas também por outros fatores, como nós vamos ver, um deles, o estigma de discriminação, que leva a uma dissociação da vida social. A Organização Mundial de Saúde, em 2018, publicou no boletim epidemiológico a existência de casos de rancemias em 150 países, um mundo. Especialmente aqui representado, os de cor azul mais escura, o Brasil e a Índia, e alguns outros países de população no número inferior, eles apresentaram, notificaram mais de 10 mil casos no ano de 2018. O Brasil, então, ele é o segundo país em número de casos, ele pede apenas para a Índia, em número de casos absolutos, e no ano de 2019, o Ministério da Saúde publicou a ocorrência de 28 mil casos de rancemias no seu território, sendo que cerca de 1.700 casos representavam menores de 15 anos. A distribuição da doença no país, ela está fortemente ligada à influência da determinação social, à desigualdade na distribuição de recursos e de acesso a serviços de saúde e a rotas migratórias. Então, a gente observa que as altas taxas de rancemias, elas se concentram na região centro-oeste, norte e alguns municípios da região nordeste. Isso tanto na população, na população, aqui as taxas é da população geral, né, em adultos, e aqui as taxas em menores de 15 anos. Pode passar, professora. Então, surge, né, na literatura, um termo que é conhecido como doença negligenciada. E a rancemisa, no nosso entendimento, ela também é uma doença de pessoas negligenciadas. A Organização dos Médicos Sem Fronteiras, em 2001, conceituou a doença negligenciada como sendo aquelas exclusivas, de ocorrência exclusiva nos países em desenvolvimento. E esse conceito, ele traz um avanço, porque ele passa do contexto geográfico e considera o contexto geopolítico e social, e também as populações vulneráveis. O Brasil, então, adota algumas políticas intersetoriais visando a redução da pobreza extrema, que é um fator extremamente determinante para essa população negligenciada. E estabelece, então, alguns programas de saúde, transferência de renda, que garantem ou procuram imunizar a questão dessa vulnerabilidade dessa população, garantindo o direito à alimentação, à educação e à saúde. Foi realizado um estudo entre 2007 e 2014 e ele traz exatamente essa conclusão de que as pessoas portadoras de rancenias, que são beneficiárias do programa, no caso aqui o Bolsa Família, elas têm uma adesão ao tratamento aumentada em 22% e a cura em 26%, quando a pessoa acometida é beneficiária do programa. E quando se trata de criança que pertence a uma família beneficiária do programa, essas taxas sobem para 55%. Pode passar. Bom, assim como a pobreza é um fator determinante para rancenias, o estigma também confere a ela uma situação de extrema, de acréscimo de vulnerabilidade. O estigma é um termo, então, que foi criado pelos gregos para se referir aos sinais corporais com que procurava se evidenciar algo de extraordinário ou de mal sobre um indivíduo. E ao longo da história, então, ele passou a ser considerado um atributo negativo. O estigma na rancenias, ele está presente desde os tempos bíblicos e ele passa, então, de um sentimento imposto pela igreja de pecado, de sujeira, para um sentimento de piedade. Ele gera nas pessoas acometidas medo, gera vergonha, culpa, e isso acaba resultando em exclusão social. Também o estigma e a discriminação, eles impõem silêncio em torno da doença. E isso faz com que, muitas vezes, o diagnóstico seja tardio e já com comprometimento da funcionalidade física e desarticulação da dimensão física e psíquica, a estrutura da sustentação da vida social das pessoas acometidas e também dos familiares deles. Pode passar, professora. A gente trouxe, sob a perspectiva de alguns autores, a visão do estigma, né? E isso ao longo da história também e numa evolução cronológica. Com o filme, em 1963, ele coloca que o estigma é um atributo depreciativo que faz com que uma pessoa se torne diferente de outra e ela deixa, então, de ser considerada uma pessoa comum para ser considerada uma pessoa com desvio, né? Uma pessoa estragada e diminuída. Link e P.A. nos colocam, em 2001, um conceito do estigma enquanto processo e eles trazem, então, o conceito de estigmatização, que se dá, então, seguindo algumas fases, né? Parte do princípio de que as pessoas se distinguem e rotulam diferenças. Que crenças culturais dominantes lindam as pessoas rotuladas a estereótipos negativos, como aconteceu na história da Hansenese fortemente. As pessoas rotuladas são, então, classificadas em categorias distintas, levando a uma separação. E, a partir disso, elas experimentam, então, uma perda de status, experimentam a discriminação que leva a resultados desiguais de chances de vida. Para aquele hábito, eu estou estudando a questão da estigmatização, da discriminação em pacientes com HIV-AIDS, em 2003, introduzem o conceito do poder nessa construção do estigma. E eles trazem, então, que o estigma é construído num ponto de intersecção entre a cultura, o poder e a diferença. E que vai desempenhar um papel na produção e reprodução das relações de poder e de controle nos sistemas. E cumprindo, então, o objetivo de manter uma ordem social. O estigma, para eles, leva, então, à construção e manutenção de diferenças em sociedades, que vai resultar, então, essa diferença de valor, né? A desvalorização de alguns grupos em relação a outros e gerando as desvaloridades sociais. Mendonça, em 2011, fez um estudo específico sobre rancenese e estigma. E colocou, então, que esse estigma, ele é construído na relação entre a doença e os significados em torno da doença. E acaba resultando em diversos estereótipos em diferentes épocas da história. E infere, então, a pessoa a uma série de imperfeições a partir de um atributo estigmatizador. Que na rancenese, esse atributo fortemente estigmatizador é o de leproso, né? E que isso resulta, então, em redução nas chances de vida desse grupo acometido pela doença. Pode passar, professora. Bom, os nossos objetivos. O objetivo geral foi de analisar as políticas públicas de saúde da rancenese no período de 1741 a 2019 e estabelecer uma interface do aspecto da discriminação e do estigma sobre os nossos referenciais. Como objetivo específico, nós elencamos quatro objetivos. O primeiro foi de descrever as políticas públicas, destacando essa interface com o aspecto da discriminação e do estigma. Refletir sobre a necessidade do enfrentamento à discriminação e estigma na perspectiva da boética de intervenção. Discutir, a partir da bioética de intervenção em diálogo com Giovanni Bollinguer, possíveis formas de desconstrução da discriminação e do estigma. E buscar nas categorias da bioética de intervenção possibilidades que favoreçam, então, a inclusão social da pessoa atingida. Nosso primeiro referencial teórico, então, é a bioética de intervenção, que é considerada a bioética brasileira, voltada aos países da América Latina, que foi criada pelo educista Valerio Garrafo e apresentada na conferência de abertura do 6º Congresso Mundial de Bioética em Brasil em 2002. Ela é fundamentada em uma construção conceitual, politizada e estritamente ligada às questões sociais. Por isso, também denominada de bioética social. E são premissas dessa bioética. O caráter e transversal, a partir do enfoque da complexidade da totalidade, a análise dos conflitos a partir da dimensão social, o respeito à pluralidade cultural e os valores como solidariedade crítica, liberdade e igualdade. Ela defende que as desigualdades podem ser minimizadas por meio das decisões fundamentadas na equilíbrio e na responsabilidade social. Defende também a repolitização de conflitos morais, sempre com a priorização dos vulneráveis, e também o seu caráter utilitarista consequencialista. Pode mudar, professora. Nosso outro referencial é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que foi adotada em 2005, na 33ª Conferência Geral da UNESCO, em Paris, e que fundamenta-se no respeito à dignidade humana e no cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais dos indivíduos e também na necessidade de garantir a proteção aos mais vulneráveis. Ela é composta de três grandes núcleos denunciados e 15 artigos, e nós vamos trabalhar nesse estudo com os dois artigos, o artigo 11, da não discriminação e não estigmatização, e o artigo 13, da solidariedade e cooperação. E o outro referencial teórico nosso, que é Giovanni Belinguer, que Giovanni Belinguer é um médico, cientista, político, professor, sanitarista e bioticista. Um currículo brilhante, ele era italiano, nasceu em 1924 e faleceu aos 90 anos em Roma. E ele acompanhou o debate em torno da medicina social na América Latina e é um dos inspiradores da reforma sanitária do Brasil. Ele também foi membro do Comitê Internacional de Bioética e relatou do primeiro documento da DUP. Então, a partir do final do ano de 1980, ele estabelece uma ponte entre a bioética e a saúde coletiva e dividiu, teoricamente, os temas da bioética em dois grupos, a bioética de situações limítimas e de fronteira do conhecimento e a bioética das situações cotidianas, onde estuda a questão da exclusão social, a questão da iniquidade e atenção, a saúde, a pobreza e o analfabetismo. Nosso referencial metodológico trata-se, então, de uma pesquisa qualitativa com metodologia de pesquisa documental e análise de resultados a partir da leitura hermenêutica, onde revisitamos as políticas públicas de saúde de Hansenise no período de 1741 a 2019, através de documentos, decretos, leis e normas técnicas. E buscamos identificar, então, como o aspecto dos dignos esteve presente ou ausente nessas políticas. Nossa fonte de dados foi a biblioteca do Centro de Documentação Luísa Kéfer, do Instituto Lauro de Souza Lima, que fica em Bauru, São Paulo, que é uma biblioteca referência até para a Organização Mundial de Saúde no que tange às questões de Hansenise. Ela abriga mais de 14 mil documentos, sendo que 733 documentos são considerados obras raras de Hansenise. E também é a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde. A nossa categoria, então, escolhida foi o estigma, e o tratamento dos resultados foi realizado a partir dos referenciais teóricos da bioética de intervenção e das categorias da equidade, do empoderamento, libertação e emancipação, da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, os artigos 11 e 13, e de Giovanni Belinguer. Nossos resultados, eles foram divididos, só para uma maneira de ficar um pouco mais didático, em três períodos. O primeiro período, então, refere-se a antes de 1930, quando ele se caracteriza, então, pela exclusão como proteção dos santos. As políticas vigentes, então, em 1737, havia, então, na corte, no Rio de Janeiro, um grande número de pessoas cometidas pela doença que viviam em situação de verdigância e espalhadas pela cidade. Esse fato fez com que alguns médicos se sentirem incomodados com essa situação, relatassem essa situação para Dom João através de uma carta, uma carta régea de 1744. E Dom João, então, responde a esses médicos, dizendo que era, então, para recolher essas pessoas, que essa era a política da época, de recolhimento dessas pessoas para melhorar o aspecto da cidade. Surge, então, em 1904, o primeiro decreto que torna, então, obrigatória a notificação compulsória e o isolamento compulsória como medida de proflaxia da, então, lepra, né? E ele aponta, nesse documento também, a criação de leprosários para abrigar essas pessoas. Em 1920, um novo decreto que tem a lógica de organizar a inspetoria de proflaxia da lepra e era conjunto com a lepra e doenças venéreas. E, em 1923, se publicam, então, normas sobre a proflaxia especial da lepra através do decreto 16.300. Esse decreto, ele tem um ponto a ser destacado porque ele permite, então, que as pessoas que fossem notificadas usassem apenas as iniciais como uma forma de garantia de confidencialidade. porém, também, ele impunha as pessoas que tivessem condições de serem isoladas por sua conta, né? Então, a pessoa ou o familiar assumia a responsabilidade que iria ficar isolada ou no fundo do quintal ou numa área rural e que não ia mais ficar ali próximo à cidade. E esse fato, ele foi caracterizado pela questão de que o governo não tinha condição, ele não estava dando conta de construir os leprosários para abrigar essas pessoas. Então, ele impôs à pessoa doente ainda a responsabilidade de cumprir a determinação do seu isolamento. Pode passar, professora. Trazendo, então, essa reflexão e o diálogo com o nosso referencial teórico, a gente destaca que as políticas desse período, elas eram, então, voltadas ao isolamento compulsório na lógica do movimento higienista que perdurava nessa época, que tinha como objetivo o de limpeza das cidades, né? E que usava o estigma como forma de manter, de exercer esse controle. A legislação estava toda voltada para a criação de leprosários e essa política de isolamento se demonstrou deficiente e negligente porque impunha uma punição dupla, né? Além de ser isolado, sem tratamento, era, então, obrigação do próprio doente dar conta dessa questão. Aí nós temos que Giovanni Berlinguer nos diz que frequentemente as políticas públicas são viabilizadas a partir de atitudes comitivas. E ele traz no livro, A Doença, que nós devemos estar sempre atentos que aquele que sofre não deve ser punido pelo sofrimento e nem tão pouco culpado por isso. E que a gente tenha sempre como meta, né? Que o perigo é a doença e não os doentes. E a necessidade de refletir o processo da saúde-doença de maneira a valorizar a complementariedade entre a norma biológica e a social. E que a doença deve ser sempre pensada sobre um ponto de vista ético e da justiça social como uma diferença e, na grande maioria das vezes, uma diferença momentânea e não como um resíduo que acaba sempre resultando numa discriminação ou num preconceito. O segundo período, que é compreendido, então, entre 1930 até 1961, caracterizou-se pelo fortalecimento do modelo de exclusão, reforçando a discriminação e estímulo. Então, foi a época que mais se inaugurou hospitais colônia ou reprosários e também foi um período de que as leis, normas e decretos eram muito duras nesse sentido da exclusão. E elas vinham na mesma lógica da política vigente no país, que era de criar um Estado forte e centralizador. Aqui a gente elencou os documentos da época, pode passar, professor? E o último pode passar também. E aqui a gente faz o destaque de alguns, porque seria impossível dar conta disso em 50 minutos. Então, em 1930, havia o registro de 14 leprosários no país. Em 1933, ocorreu a primeira Conferência Nacional de Lepra que veio no mesmo modelo das políticas vigentes, que era descentralizar, não de descentralizar, ao contrário, de descentralizar as ações e estabelecer uma norma uniforme para todo o país. Em 1934, a política que acaba sendo praticada é a política baseada no tripé do leprosário, do preventório e do dispensário. O leprosário, então, é os hospitais para onde eram encaminhadas as pessoas doentes. O preventório é para onde eram encaminhadas as crianças, filhas dessas pessoas doentes, ou era um momento que separavam, que iam buscar, que a pessoa adentrar no hospital, muitas vezes não tinha com quem deixar essas crianças, essas crianças iam para o preventório, tipo um afanato. Ou então as crianças que nasciam dentro do leprosário. E também o dispensário, que eram os serviços de saúde, a nível ambulatorial, que faziam acompanhamento de familiares que não estavam doentes, mas que tiveram convívio com o doente. Em 1935, então, o país publica o Plano Nacional de Combate à Lepra e que tem como forte diretriz a construção de leprosários em todos os estados brasileiros. Só uma consideração que quem mantinha com recursos os leprosários era o governo federal. E quem mantinha os preventórios eram as instituições de caridade. Em 1939, ocorre então a Conferência Nacional de Assistência Social aos Lázaro, que a partir dessa, dessas pessoas, dessas instituições de caridade que se reúem e fazem então essa conferência. e apontam, então, talvez para o primeiro sinal de enfrentamento a uma atitude discriminatória das políticas, que eles recomendam, então, a mudança do nome de preventório para educandário, numa tentativa de minimizar a questão da discriminação que os filhos dos pacientes com lepra passavam por toda a sua... passavam ao adentrar esses preventórios. também nessa conferência recomendou-se a criação de um dinheiro, uma moeda específica que circulasse dentro desses hospitais colônicos. Numa tentativa também de que o dinheiro que lá circulasse não viesse para fora da colônia para não ter perigo de passar a doença para as pessoas, para as outras pessoas sadias, e também numa tentativa de controle, porque era comum a fuga dos pacientes entre uma colônia e outra. Tínhamos estado que, por exemplo, Minas Gerais tinha cinco colônias, cinco hospitais colônicos. São Paulo eram quatro hospitais colônicos. Então, era frequente a fuga de uma colônia para a outra quando um falava para o outro, ah, na colônia de lá a gente sofre menos, aí então eles fugiam. E se eles tinham um dinheiro próprio que circulava dentro da própria colônia, eles eram facilmente identificados e depois, assim, eles eram, depois retomavam a colônia de origem e eram presos e tinha toda uma uma lógica de microcidade nesses hospitais. Em 1941, ocorre então a primeira Conferência Nacional de Saúde, que tem a letra como uma prioridade, e já temos então o registro da existência de 30 leprosários e aproximadamente 15 mil internos nesses leprosários distribuídos pelo país. E foi descoberto nos Estados Unidos o poder da sulfona enquanto tratamento para os pacientes com lepra no leprosário lá dos Estados Unidos. Em 1949, então, o Brasil divulga mais uma lei, a Lei 910, trazendo reforçando essa questão do isolamento e adota então o uso da sulfona, porém, isso não repercute em uma atitude de enfraquecer a política fisiológica adotada no nosso país. Nós destacamos aqui para fazer essa ponte com o nosso referencial teórico duas situações. A situação da discriminação e estigmatização que foi muito forte nesse período, como eu disse, a criação desses hospitais que funcionavam como modelo de instituição total, onde a partir do momento que a pessoa era internada condensoriamente, a ela era dado até o direito de mudar de nome, mudava de estado civil, por isso várias unões ocorreram dentro dessas colônias e o fruto disso eram os filhos que nasciam e eram encaminhados para os preventores e também rompia, a partir do momento que a criança nascia, a mãe não via nunca mais essa criança, os pais não viam nunca mais essa criança, elas eram encaminhadas, muitas foram encaminhadas para adoção, inclusive internacionalmente. então são atitudes e violações de direitos humanos muito estressivas e a gente traz então o artigo 11 da dúvida que vessa sobre a não discriminação e a estigmatização que condena essas atitudes discriminatórias e estigmatizantes que desqualificam a pessoa nos seus aspectos sociais, políticos, jurídicos e ambientais. E para trazer então a conversa com a bioética de intervenção a gente destaca a questão da vulnerabilidade. A partir do momento que essas pessoas eram tiradas, eram internadas compulsoriamente, todo o seu vínculo, vínculo afetivo, vínculo social, inclusive subsistência econômica, eles eram rompidos e colocavam então essas pessoas numa situação além da vulnerabilidade que é inerente a todas as pessoas e que é reconhecida pela bioética de intervenção. expunindo essas pessoas a uma vulnerabilidade social caracterizada pela injustiça social e levando a crer que algumas pessoas possuíam mais valor que outras e retiravam então o poder de manifestação e participação a bens de serviços. E a BEM também coloca para nós que a função do Estado é a proteção dos vulneráveis, com garantia de acesso à educação, saúde e direitos fundamentais, respeitando a pluralidade cultural e a dignidade inerente à pessoa. E a gente identifica que esse então essa função o Estado não apenas deixou de cumprir como ele exerceu exatamente o inverso, ele fez tudo ao contrário do que era a sua função. O terceiro período que marcado então entre os anos de 1962 até 2019 que é quando a gente observa a introdução de algumas estratégias, de algumas políticas no sentido de enfrentamento à discriminação e ao estigma e também na promoção da inclusão social. Destaca-se nesse período a lei 11.820 que eu vou falar um pouco mais à frente e também a gente faz o destaque da Constituição Federal de 1988 reforçando os direitos da saúde do indivíduo e também a reforma sanitária brasileira que aponta então para a garantia da participação social que foi muito importante para as conquistas desse período. Pode passar professora? Pode passar? É a gente assim que pode passar como no outro slide a gente destacou então algumas leis alguns documentos e alguns acontecimentos. Partimos então de 1962 que foi através do decreto 968 foi então recomendado abolir o isolamento compulsório e porém o que a gente observou é que a partir desse decreto alguns avanços foram importantes porém ele ele vigorou concomitante a lei 600 a 910 de 49 que era uma lei muito dura que traz que defendia o isolamento compulsório então nós ficamos num período aí no país de 1962 oficialmente isso até 1976 no livro onde tinha um decreto que apontava para que não houvesse mais isolamento compulsório e tinha uma lei que apontava para o isolamento compulsório em suma o Brasil continuou internando compulsoriamente as pessoas com ranceníase até 1976 oficialmente isso e o movimento social apontou casos até 1986 com internação compulsória apesar de existir um decreto apontando para o fim do isolamento em 1976 o Ministério da Saúde público então apontaria em 1965 que traz as diretrizes para o diagnóstico e tratamento das pessoas acometidas ser feito em unidades ambulatoriais muitas dessas unidades ambulatoriais de referência que são aquelas os antigos hospitais com norma em 1991 é instituída então a poliquinoterapia que confere até os dias de hoje a cura vacilar para a doença e se verifica então no mundo uma queda drástica do número de casos e a Organização Mundial de Saúde em 2016 numa publicação apontou que de 5 milhões de casos no mundo caiu para 200 mil em 2016 Em 1995 a lei 90 que traz então o reconhecimento da necessidade de enfrentamento à discriminação às pessoas com lepra e impõe então proíbe dentro do território nacional em documentos oficiais o uso da palavra lepra e de seus derivados mudando essa terminologia então para o uso da rancemias isso foi um avanço as pessoas cometidas pela doença apontam isso como um fato importante porém muito frágil ainda mas já apontam como um fator importante essa lei ela tem uma crítica porque embora ela proíba o uso dessa terminologia estigmatizadora ela não impõe uma punição para quem comete essa relação em 2000 a Organização Mundial de Saúde lança a Aliança Global para a Iluminação da Ranciníase e estabelece então como meta alcançar menos de um caso para cada 10 mil habitantes até 2005 o Brasil não alcançou essa meta até os dias de hoje nós estamos com 1.3 casos para cada 10 mil habitantes e destaca-se esse acontecimento pelo fato de que a Organização Mundial de Saúde chama para esse acordo para esse compromisso não apenas os gestores mas chama também sociedade civil e chama os movimentos sociais em 2007 então a publicação da lei que é o auge da questão de reconhecimento dos direitos humanos da pessoa com ranciníase no país que é a lei 11.520 que trata da reparação das pessoas isoladas compulsoriamente naquele período do pós-decreto de 62 até 86 conforme foi apontado pelo movimento social apontado e comprovado e é então uma lei que confere reparação inclusive indenização para as pessoas que viveram nessa situação de internação compulsória já abolido a política de isolamento em 2011 assim é importante ressaltar que dois países apenas fizeram esse reconhecimento um foi o Japão que fez que tomou a iniciativa a partir do governo desse reconhecimento e um outro país é o Brasil que essa motivação foi uma conquista uma luta do próprio movimento social não foi a partir do governo foi a partir do movimento social em 2011 a Organização das Nações Unidas publicou uma resolução a 65 215 que traz então a importância da eliminação da discriminação contra as pessoas atingidas e dos seus familiares nomeando um relator para que faça os trabalhos exclusivos sobre levantamento de diagnóstico dos países no mundo esse esse destaque ele não é um documento contido no nosso estudo porque ele não se trata de uma política é política brasileira mas eu trouxe aqui como destaque porque eles exercem uma forte influência nas questões de direitos humanos em 2019 o Brasil lança então a estratégia nacional para o enfrentamento da ranceníase uma política muito embasada na estratégia global para o enfrentamento da ranceníase que é da Organização Mundial de Saúde que aponta então para a diminuição da carga da doença em todo o território nacional no nosso caso e com políticas específicas de enfrentamento ao estigma e à discriminação e com vistas à promoção da inclusão social pode passar professor então nós destacamos nesse período nas políticas a descentralização que visa facilitar o acesso a percepção da ranceníase sobre a ótica dos direitos humanos a intensificação de atividades do advocacy o reconhecimento e a reparação de violações cometidas a consideração de fatores que a discriminação e o estigma eles são essenciais para o enfrentamento da doença e o lançamento de políticas voltadas com estratégias voltadas para o enfrentamento da discriminação do estigma e da promoção da inclusão Bom, agora entramos no segundo tópico dos nossos resultados e nos cabe aqui apontar como o nosso referencial teórico pode pode nos conduzir a desconstrução e a discriminação e o estigma o primeiro valor moral que a gente destaca é a alteridade aquela alteridade é o sinônimo de ser o outro em latim e é mais do que ser o outro não é somente ser o outro é o exercício de colocar-se no lugar do outro de reconhecê-lo que ele é uma pessoa única e subjetiva como já nos trazia também Belinguer também no livro A Doença ele cita que é necessário ver o doente considerar a história dele sua condição social e não a doença então é necessário esse ver o doente é uma prática da alteridade é necessário então produzir práticas que considerem a perspectiva ético-política e que atentem para o reconhecimento do outro das suas diferenças o seu modo de viver e o respeito dessas diferenças assim como nos traz a bioética de intervenção na racenise então ouvir a pessoa cometida os familiares aqueles que passam por aquela dificuldade aqueles que sentem na própria pele digamos assim no sentido literal do termo para que eles possam então proporcionar meios que efetivem a real participação deles nas políticas da formulação de políticas garantir a participação daquele que é diferente sem considerar o outro sem estabelecer aquela separação e discutir o futuro técnico tecnológico sobre a perspectiva ético-política na busca das estratégias que contribuem para a produção da dignificação da vida próximo também nessa nessa tarefa de desconstrução do estigma da discriminação a gente aponta um princípio composto bem composto que é a equidade que para falar de equidade a gente tem que saber de igualdade justiça social e redução de iniquidades e ele nos traz que a igualdade em saúde significa que todos devem ter uma oportunidade justa de alcançar seu próprio potencial de vida e mais estragmaticamente que ninguém deve estar em desvantagem sempre que possa se evitar essa situação e aí na ranceníase a gente entende que a que a prática da equidade ela passa pelo necessimento da fortalecimento da necessidade do fortalecimento das medidas de descentralização que estão ancoradas no princípio da equidade da acessibilidade priorizando grupos vulneráveis e priorizando os mais vulneráveis dentro dos vulneráveis que no caso da ranceníase as crianças aqui a gente enquanto país aponta as crianças como mais vulneráveis na Índia por exemplo as mulheres são as mais vulneráveis dentro do grupo dos vulneráveis e a partir disso a gente acredita que pode ocorrer essa redução da discriminação e do estigma porque a gente vai obter um diagnóstico precoce um tratamento e o acompanhamento dos contatos de forma oportuna hoje então por em prática o princípio da bioética que diz que é necessário em muitas situações tratar de modo desigual para se alcançar a igualdade e minimizar essas diferenças injustas e evitáveis e também na priorização sempre priorizar os mais vulneráveis quando for uma decisão para alocação de recursos outra questão outra categoria que a gente traz é a solidariedade na história da ranceníase especialmente também das políticas de ranceníase a solidariedade ela é entendida como caridade e é uma forma errada dessa essa não é a solidariedade que a gente espera e que defende dentro da bioética de intervenção frequentemente as pessoas acometidas pela ranceníase elas são consideradas incapazes que elas necessitam de compaixão de pena então elas precisam de uma caridade de uma cesta básica de um dinheiro de um remédio e isso é uma situação que ela está muito atrelada a história a história como a doença foi encarada pela própria igreja e também pela deficiência física que a que a doença impõe enquanto sua fisiopatologia ela leva a incapacidades físicas importantes principalmente se diagnosticada tardiamente que é um problema da acessibilidade e também por uma questão de que a ranceníase até os dias de hoje ela não tem uma política de reabilitação consistente então são são situações muito muito delicadas e frágeis ainda com relação ao direito à reabilitação a solidariedade crítica então que a gente defende é aquela que visa a transformação social na busca de políticas públicas democráticas e equitativas a medida que ela produz mudanças no nível individual e coletivo e a gente defende que é necessário incentivar a formação e capacitar organismos não governamentais sociedade civil e movimento social em defesa dos direitos humanos no sentido da transformação social que nos impõe a solidariedade crítica e como promover a inclusão social a gente escolheu então a tríade do empoderamento da libertação e da emancipação o empoderamento que passa pelo reconhecimento do indivíduo em sua totalidade que ele pertence ao meio e ao coletivo o indivíduo então que adquire a violativa sobre ele próprio sobre a realidade social dele sobre as decisões que dizem respeito a ele e ao grupo que ele pertence o indivíduo que participa então ativamente na construção de uma proposta inclusiva através do exercício da sua mobilização social e é necessário então que estenda-se a compreensão da autonomia e que propore então o reconhecimento da interconexão entre todos os indivíduos e as responsabilidades que temem essa relação a partir disso a gente esse indivíduo então ele torna-se um ator político capaz de realizar suas escolhas e ele passa então ele transforma a sua condição de pessoa discriminada e passa a pleitear uma ação política que leva essa transformação social dele e do grupo e a partir dessa libertação então que é o que a doética defende ele adquire então o domínio sobre si ele garante a sua sobrevivência fazendo suas escolhas e torna-se então livre um exemplo dessa do exercício dessa dessa tríade foi a lei 11.520 que eu disse lá no terceiro período do nosso estudo que que foi uma uma luta do movimento social o movimento social da ranceníase nasceu dentro das colônias e foi criado por pessoas que viviam aquela situação de violação de direitos humanos e eles que trabalharam nesse sentido nessa luta dos seus direitos e de avançar então para essa questão de tornar-se livre e de serem reconhecidos e exercendo então essa capacidade é um movimento que está capilarizado ele tem núcleos em todos os estados do país em alguns municípios onde a carga da doença é mais alta e também ele ele tem assento dos seus voluntários em vários conselhos nacionais o conselho nacional de saúde o conselho da pessoa deficiente do idoso e também nos conselhos estaduais e municipais passamos então para nossas considerações finais a gente tem então que o estigma a discriminação no estigma eles geram dificuldades na prevenção no tratamento e na regulamentação que resultam na exclusão social e violação de direitos humanos no nosso estudo não foram considerados especialmente no primeiro e no segundo período esses dois fatores como importantes e isso nos traz então um alerta para que situações futuras não se repitam no que tange a assistência a outros grupos vulneráveis é necessário então priorizar essas medidas educativas que destaquem as questões de desigualdade de relações de poder e não aquelas que penalizam a pessoa que sofre discriminação é necessário manter uma discussão junto aos órgãos de governo com a garantia da participação do cidadão cometido e para buscar então estratégias de enfrentamento a partir da prática cotidiana de valores morais adotar políticas de saúde que incluem suas diretrizes conhecimentos da bioética dos direitos humanos e que promovam essas interações com o objetivo de conquistar adesão dos diferentes níveis de gestão e da sociedade próximo e a gente conclui também que a mobilização social propicia então a ocupação de espaços para o reconhecimento dos direitos através de um processo de oferta de informação que promove a inclusão e a tomada de decisão que aumenta a participação social e minimiza a discriminação e a exclusão e que a cidadania é um processo em constante construção e que provoca mudanças essenciais a desenvolvimento social que é refletido especialmente na atenção e na qualidade da saúde das pessoas e aqui não só as que têm ranceníase como em todos os outros agravos obrigada finalizei ok Magda então parabéns aí pela pela aula passamos né ao exame agora então da da do seu projeto né que está bem adiantado já e nós temos um mês para para a defesa então é nós estamos fazendo neste momento eu gostaria então professor se o senhor me permitir passar a palavra para a professora Mariana para fazer a aguição então passo a palavra para você Mariana boa tarde Helena obrigada obrigada pelo convite obrigada professor Valnei Magda foi um prazer mesmo receber o convite foi um prazer ler você aprender bastante né e ouvir sua experiência porque aqui é o resultado de uma trajetória profissional que você tem trabalhando com o tema então é bem bom ler trabalhos assim né tomei um susto agora que a Helena diz que falta um mês para a sua defesa então a palestra já atropelou a sua defesa isso é bom isso é bom e ruim né Magda é bom porque está acabando mas te dá pouco tempo de você fazer qualquer ajuste enfim né eu vim aqui cheia de ideias então olha a preparação o que eu fiz aqui foram as minhas reações as leituras as perguntas que eu fui fazendo eu acho que um texto eu vim preparada para uma qualificação achando que você tinha mais tempo porque esse momento da qualificação é bom para ajudar a pensar né ajudar a construir a trazer questões então eu vim muito numa ideia de conversar coisas né mas não vou deixar de trazer para você porque foi a minha leitura do texto não sei se você vai dar conta enfim de abarcar não vai ter tempo nem de refletir possivelmente as questões então também vou focar mais nos aspectos mais estruturais nessas coisas talvez um pouco mais formais que vão te ajudar mais nesse momento que você está e também te parabenizar porque eu sei que esse contexto está muito difícil então a aposta está dobrada de conseguir entregar as coisas está difícil para todo mundo então é sempre bom estar aqui nesse momento com estudantes que estão conseguindo concluir e terminar as coisas né está sendo difícil está sendo desafiador para mim eu imagino para você também então também por isso eu queria comentar o cenário não está fácil eu estou abrindo aqui Magda o documento que eu fui comentando o texto então eu não estou vendo mais vocês tá que eu vou ler aqui qualquer coisa vocês abrem o microfone tá bom é o texto né como sempre assim precisa de uma revisão cuidadosa se você tiver talvez até uma pessoa para fazer isso para você é bom porque às vezes a gente cansa do texto né se não é importante parar e fazer né tem ainda alguns erros de português erros de estrutura de frase não veio numerado né então para poder comentar aqui por exemplo eu mesmo numerei o texto de maneira geral de forma estrutural é um texto que está super bem encadeado né fica muito claro para o leitor para quem está aqui na posição de avaliar o que você vai fazer qual é o seu problema de pesquisa qual é a sua metodologia como que você estruturou as coisas e está tudo exatamente dentro das caixinhas né deixa eu voltar a ver você aqui que daqui a pouco eu leio o documento está tudo exatamente dentro de cada caixinha que você organizou e isso é bom mas também às vezes eu fico querendo que as caixinhas dialoguem né porque eu estou lá na caixinha de cima fazendo perguntas que você vai responder só lá na frente do trabalho né então eu vou trazer aqui algumas dessas impressões que eu tive quando alguns conceitos também você trabalha tá ruim de ouvir tá ruim de ouvir Mariana se você puder tirar a sua imagem e só falar eu acho talvez melhore muito obrigada vamos testar não eu não tô ouvindo não não melhor ela voltar eu acho que a Maria é só o microfone vocês me ouvem agora sim ah pronto então pronto então vou deixar a câmera desligada porque talvez ajude é meio ruim né não sei então a parte que vocês ouviram o que vocês ouviram vou voltar aqui então Magda Mariana desculpa Helena eu acho que a Mariana bateu alguma coisa que tava tava vindo bem daí de repente começou a dar uma interferência né Mariana tô ouvindo Mariana tá ouvindo ela tá ouvindo bem você tá ouvindo eu tô ouvindo bem eu acho que é difícil pra ela fica mais difícil pra falar sem a imagem né Mariana tenta falar com a imagem de novo vamos ver vou tentar aqui vamos ver acho que foi algo viu Helena acho que foi alguma coisa de contato porque começou a dar um um tilique que não tava ruim antes mas é é importante mais ouvir do que me ver né tenta não ver mas tem muito no mouse nessas coisas aí tô tentando e aqui a internet é concorrida porque tá são cinco pessoas usando ao mesmo tempo acho que tem isso também esse é um momento com os meninos ali tendo aula meu esposo tá no trabalho tá todo mundo aqui ao mesmo tempo é aqui em casa só um pouco agora né tá bem bom melhorou então vamos aproveitar esse momento bora lá deixa eu parar de enrolar é então você traz alguns conceitos das ciências humanas e sociais que também eu vou comentar e aí às vezes eu sinto falta de uma explicação melhor dos conceitos e essas coisas inclusive Magda se você quiser esse documento que eu tô mostrando aqui que eu organizei eu posso te devolver o texto que tá comentado onde eu vou comentando e fazendo as perguntas direto para as questões então eu acho que te ajuda tá certo né fica melhor sim é alguns conceitos por exemplo quando você vai falar de das questões das deficiências aí você vai trazer alguns termos como portadores aí ali embaixo eu coloquei mais aí eu botei aqui em cima e depois embaixo eu resolvi peraí que eu vou chegar lá mas você usa vários termos relacionados a pessoas com deficiência mas você usa termos que já estão obsoletos então você vai falar de portadores de deficiência de deformidades físicas que é o momento que você tá conversando com a teoria do estigma e que tá provavelmente relacionada com as suas referências bibliográficas porque são os termos que os autores estão usando aí eu te chamo a atenção para você trazer para as palavras que a gente usa hoje que é pessoa com deficiência para não reproduzir o estigma quando você tá falando de estigma vou chegar lá também daqui a pouco quando você traz a história você vai falar da história da ranceníase que é uma doença que tem registros históricos muito antigos que remontam quatro mil anos em várias culturas mas a história que a gente consegue contar e a gente sempre acaba caindo nesse exercício colonial é a história que começa do ocidente aí você vai falar um pouquinho da bíblia mas vai trazer de fato porque eu acho que é aí que a gente tem já bastante registro da história da Europa na idade média na modernidade como que foi se desenvolvendo essas epidemias a disseminação da doença o espalhamento dela provavelmente devido a um processo colonizador como que ela chega aqui nas Américas então a gente acaba sempre reproduzindo essa mesma história a partir dessa perspectiva e aí eu fico me perguntando será que é falta de registros desses outros lugares ou é porque a gente tende a fazer isso de contar essa história desde essa perspectiva que caminha da Europa dentro minhas impressões como cientista social lendo o texto e ao mesmo tempo é muito interessante quando você caminha com esse texto mostrando como a rota da ranceníase é a rota do processo colonizador dentro do Brasil por exemplo e em como isso é importante e interessante para pensar sobre a violência do impacto colonial e que traz um outro fator bem interessante e que não está no seu texto e que você não vai ter tempo de trabalhar daqui a um mês que é a questão racial porque a gente tem aqui uma série de perspectivas de vulnerabilidades de pessoas que estão sofrendo esses impactos estigmatizadores e elas com certeza tem um recorte de classe social e de raça e que não está dado e que isso é parte da estrutura para falar de violência e de discriminação no Brasil as coisas são totalmente conectadas então foram perguntas que eu fiquei me fazendo quando eu fui te lendo quando você traz você vai contando a história dos registros da rancenismo no Brasil e no mundo e aí você mostra que o Brasil está junto com Bangladesh Camarões Moçambique Nepal Filipinos e Sri Lanka o que une esses países a gente como leitor fica dependendo dá para entender dá para pensar que são é o IDH são as vulnerabilidades são as desigualdades sociais mas essa relação entre a rancenia e isso o que tem com esses países não está dado não está escrito no texto a gente fica só depreendendo que o Brasil está entre os 22 países que possuem as mais altas cargas da doença no nível global né quais as características do Brasil que permitem isso e aí vai para uma segunda ausência que eu senti ao longo do texto e que eu fiquei me perguntando curiosa querendo aprender e não estava em lugar nenhum que é você descrever logo de início como que a doença funciona o que é a rancenia o que que propaga ela quais são os fatores de contágio o que que protege ela nos dias de hoje de forma muito clara e específica responde o que é para o leitor lá no começo já do texto de forma que a gente consiga compreender quando você vai descrevendo esse impacto dela no mundo as diferenças entre os países por que que nesses lugares está acontecendo mais isso por que nos outros não tenta deixar isso mais explicado eu como leitora fui ficando muito curiosa e me fazendo a pergunta e ela não estava respondida você fala no Brasil a doença não se distribui de forma homogênea concentrando-se nas regiões centro-oeste norte nordeste sendo a porção da Amazônia legal a mais acometida por que quais as explicações epidemiológicas quais os determinantes sociais de saúde ou as determinações como você aborda no texto de saúde sociais impactam esse cenário e essas regiões mais do que as outras o que que está acontecendo aí é é isso sentir falta bastante falta das explicações epidemiológicas os dados o que que é a rancenia é um vírus é uma bactéria é um fungo como é que é isso explica isso por favor bem no começo do texto em algum momento você vai falar que ela é uma bactéria isso já lá na página 24 mas ainda assim não traz essas causalidades e a explicação das continuidades o outro ponto que eu trouxe aqui é a questão das interseccionalidades a maior frequência foi observada entre pessoas pardas aí tem esse critério de raça-cor e a variável escolaridade se você trazer nos dados do Brasil houve um predomínio dos casos novos de rancenias em indivíduos com ensino fundamental incompleto então tem um fator de escolaridade acesso acesso à educação e saúde acesso à informação inclusive acesso ao sistema de saúde seguido por aqueles com ensino médio completo e ensino superior e aí eu fiquei e o que esse fator de sexo raça e classe indicam sentir falta dessa análise amarrando esses dados de forma completa Gostei muito quando você traz a substituição a importância da substituição do termo ou da compreensão epidemiológica da doença para quando o programa da Fundação Rockefeller começa a tratar como doenças negligenciadas e a abordagem que você faz no texto teórica e metodológica de falar de pessoas negligenciadas eu acho que isso é um dos pontos fortes da sua tese isso é muito importante isso traz o caráter da perspectiva de uma bioética latino-americana da bioética de intervenção comprometida com essas realidades sociais concretas eu achei que essa foi uma escolha teórica muito feliz e que é importante marca um posicionamento importante no seu texto aí você vai fazer pois é, olha tem vários pedaços do texto tem algumas coisas que você vai deixando para o leitor você vai falar de melhorias de condições habitacionais o desenvolvimento de vacinos e antibióticos que foram fatores importantes mas que não conseguiram sanar a emergência e reemergência de algumas doenças e o retorno da ranceníase nesses países e particularmente no Brasil e aí a gente fica querendo entender o que é a particularidade do Brasil e desses países nesse cenário o que a gente não está conseguindo alcançar aqui em termos de política pública de saúde e etc uma coisa que me chama muita atenção também quando você vai trazendo no texto quando você mostra quando você vai contando a história das fases e de que em algum momento já se descobre alguns tratamentos e alguns medicamentos e as pessoas continuam não sendo assistidas por isso no Brasil e o cenário de internação continua prevalecendo em como isso me levou para a própria referência que a gente sempre tem com Tuskid e de como existe uma relação direta de um negligenciamento de informação e de acesso a medicamentos e a tratamentos que já existem que se sabe que existem e isso permanentemente não foi sendo ofertado e aí vai mais uma vez a pergunta quem são essas populações que não estão recebendo porque elas têm fenótipo elas têm raça classe e cor não é só ela não é espalhada de maneira geral então eu gostaria de ter entendido melhor isso você relaciona também a questão do estigma e da exclusão das pessoas com rancenias e como responsável por uma piora do ciclo da pobreza e das próprias iniquidades no acesso à saúde porque as pessoas acabam nesse processo de isolamento e de exclusão não procurando o sistema e aí a coisa se retroalimenta esse também é um dado muito significativo que você traz que me impacta assim como também a mudança do termo lepra para rancenias e como isso impacta na própria perspectiva das pessoas que vivem ou que tentam tratar a doença e que ela tem cura então o fato dela ter cura e ser razoavelmente possível de ser tratável de ter acesso a isso e de ter esses dados significativos dela ainda leva a muitas reflexões bioéticas e que a gente pode fazer desde o contexto desigual que a gente está aqui no Brasil então é um texto rico porque ele permite muitas coisas que ainda não estão assim então eu realmente achei que você ia demorar mais tempo escrevendo ele aí eu estou vendo aqui eu estou lendo meu documento vendo as coisas que eu escrevia enfim são muitas reflexões de conversa e que nesse contexto eu acho que não te ajudam muito porque você já está precisando entregar o texto eu percebi também toda uma reflexão possível dessa questão do estigma com uma própria reflexão de caráter moral da atribuição dos estigmas a questão do bom e do mal da noção de perigoso e de risco das pessoas com rancenias e de como mesmo com todo um acesso e com toda uma mudança das políticas de saúde essas cargas de estigma elas demoram a ser transformadas na vida social e também por uma falta mesmo de talvez de transversalização dessas políticas de uma disseminação delas você em algum momento quando vai falar do Goff você também trabalha um pouco com Foucault tem um texto do Foucault também que chama os anormais e que ele vai abordar a noção de monstro humano e a noção jurídica de monstro e vai falar dessa construção do monstro moral eu lembrei muito disso quando estava lendo seu texto me trouxe essa referência aqui agora eu cheguei na questão das pessoas com deficiência então os termos que você vai trazendo você fala de portadoras eu não sei se é um termo que se usa muito para as pessoas com rancenias se fala portadoras de rancenias mas quando ela vai se relacionar justamente com a questão da deficiência e essa é uma característica da doença quando ela não é tratada preventivamente então muitas vezes quando chega numa fase tardia você mostra que acaba cometendo as pessoas e deixando deficiência então ela se torna uma pessoa com deficiência ela já não é mais portadora pode ser portadora talvez da rancenia mas aí você vai usar os termos deformidade física portadora de incapacidade física e aí vão vários outros termos assim que dentro do movimento de pessoas com deficiência são considerados pejorativos então eu acho que nesse caso valia tentar ajustar isso é fácil não é simples de fazer a palavra colonialidade que você traz algumas reflexões que você começa a fazer bem no começo do texto e depois quando você vai dialogar com o professor Berlingueja lá no final e aí tem hora que também eu quis entender o que é essa relação colonial qual a relação da rancenia com isso que você está chamando de colonialidade porque a colonialidade ela está falando de toda uma invasão e uma reconstrução da história de países que tiveram as suas trajetórias interrompidas por uma relação colonial talvez daria para falar de colonialidade da perspectiva de saúde da imposição do higienismo das práticas médicas eu não sei se é isso então também aí eu senti que ficou solta as palavras ou os termos quando você está conversando sobre ele aqui por exemplo você fala observa-se que os indivíduos e grupos marginalizados ao longo da história permanecem vulnerabilizados pela lógica da colonialidade a qual é marcada pela prática excludente que torna natural as posições de inferioridade superioridade mantendo o controle e o poder que a constitui aqui eu achei super confuso então é uma hora que eu falei o que ela está chamando de colonialidade como que a colonialidade é uma prática excludente então era interessante ou você trazer já os termos que você está usando e que você já está com mais habilidade ou aprofundar um pouco a questão da colonialidade e entender o que é ficou aqui confuso no texto eu gostei muito né obviamente aí você está você tem o professor Valmey como co-orientador da proposta de trazer biótica de intervenção como um leitor e uma ferramenta possível para abordar a melhora dessas políticas públicas é impressionante como no Brasil tudo demorou muito né então as fases que você vai trazendo é muito lento o processo de conquista em algum momento você está trazendo né que a gente está em 2013 a gente está em 2017 e ainda tem situações que estão vivendo em regime de instituição total né mantendo as pessoas isoladas do contexto social então é muito impactante ver esse tipo de informação né e de quem não está acompanhando o caso específico né eu não imaginava que seriam em datas tão recentes a gente encontraria ainda né a situação dessa maneira é quando você traz a BI e a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos começa a tornar então é a partir da metade final para o texto que você começa a trazer talvez respostas para as perguntas que eu fui fazendo lá no começo do texto né e aí você começa a trazer ferramentas e princípios né importantes e que ajudam a tentar entender qual é a proposta que você está trazendo qual é a proposição do seu trabalho em termos de melhora né nas políticas que eu entendo que é isso que você está tentando trazer no fim das contas né é ah uma coisa importante que eu observei também você traz o conceito de discriminação individual e discriminação estrutural e depois mais na frente do texto você vai falar de violência individual e violência estrutural de alguma maneira você está caminhando e falando de coisas semelhantes né e tem também todo um debate que aí também não vai caber não vai dar tempo de você fazer que é o debate do racismo né estrutural e institucional que tem no Brasil e eles estão totalmente relacionados então uma curiosidade que eu tive foi de fato saber desses dados estatísticos epidemiológicos das pessoas que você está apresentando né desse grupo populacional que tem ranceníase no Brasil qual é o fator classe e raça né dessa população e aí permitiria também abordar por essa leitura que é uma leitura da colonialidade aí sim estaria relacionada com a ideia de colonialidade porque a ideia de colonialidade ela é estruturada num racismo que é básico para pensar a relação colonial né de poder e de submissão dos saberes e dessa violência que é propriamente colonial aqui é o caso que você traz né que foi a hora que eu fiz a referência com Tuskid quando você está falando da segunda fase de um paciente internado na colônia de Santa Isabel em Minas Gerais né confinado compulsoriamente e aí ele relata o sentimento de que foi diagnosticada aos 12 anos com a doença e foi levada a esse hospital colônia né e aí nesse momento que em 1955 já tinha né acesso a medicamento né então isso é inassentável em qualquer tipo de parâmetro ético enfim é os países né eurocentros né já estavam discutindo já estavam quase chegando aí na declaração de Alcim já existia um debate público que eu não sei como é que ele estava no Brasil né provavelmente não estava mas é impressionante que nessas datas as coisas ainda estejam acontecendo e aí depois foi só piorando quando eu fui subindo as datas e você continua trazendo relatos nesse sentido né das internações compulsórias de que permaneceram em situações degradantes né sem recursos públicos adequados sem uma gestão adequada desses espaços você vai trazendo que as políticas vão sendo melhoradas decretos vão sendo trazidos né direitos vão sendo conquistados e no entanto não vão sendo cumpridos integralmente no território nacional então é um texto de denúncia é um texto que vai registrando né essas lacunas e essa violação de direitos e obviamente isso acontece por causa do estigma dessa população e eu acho que é por causa das relações raciais e de classe né a gente está falando de populações de extrema vulnerabilidade de um grupo populacional que a quem é permanentemente negado os direitos né eles podem ser vulnerados existem vidas que efetivamente na prática acabam valendo menos tanto para a intervenção estatal como para os afetos públicos né para as pessoas se sentirem comovidas ou isso tem um impacto na população para mobilizar né talvez mais pessoas da população da sociedade civil mais organizações a impactar ou modificar essas políticas né ou cobrar a implementação efetiva das que existem e aí né quando você vai trazer os conceitos de alteridade equidade de solidariedade crítica alteridade e equidade também quando você vai trazendo eles vão vindo de maneira muito teórica e aí eu fico me perguntando como de quem você está falando né quem deve produzir essas práticas elas são para produzir políticas públicas de saúde elas são para organizar coletivo quando você traz o conceito de solidariedade crítica isso já fica mais claro porque você vai trazer já exemplificado com o fortalecimento dos movimentos sociais sobretudo do próprio fortalecimento do movimento das pessoas com rancenismo né e como eles são um personagem importante na luta e na conquista de direitos né nesse cenário então o solidariedade crítica fica mais claro alteridade e equidade ficou bem teórico aí eu sinto falta ali de como implementar isso na prática que você vai trazer já nas suas considerações finais então o trecho final de considerações finais ele é muito bom são apenas quatro parágrafos mas você responde lá no final o que eu fiquei o texto inteiro praticamente me perguntando né então você consegue dizer exatamente a que você está se propondo qual o objetivo final do trabalho o que você alcançou qual a relação da bioética de intervenção da declaração universal de bioética de direitos humanos né com o que você está propondo e aí eu entendo que você está sim falando da melhoria de políticas públicas e da implementação né de outras né de formas mais efetivas e que menos violadoras de direitos né de tratar a doença acho que de maneira geral Magda pulando um monte de coisa que estava aqui que eu acho que não fez sentido aprofundar mas vou te mandar no texto que eu escrevi era essa um pouco a conversa é o que eu acho que eu consigo contribuir aqui nesse momento você conseguiu me ouvir? sim eu dei Mariana Mariana muito muito obrigada né pela pela sua aguição passo agora né a palavra para Magda se você quiser responder alguns pontos a gente tem aí um mês menos de um mês mas acho que a gente pode melhorar algumas questões e sim nessa perspectiva Magda se você puder conversar um pouco com a Mariana né em que pontos você acha que você vai poder avançar então algumas eu te agradeço a todos os apontamentos você tem razão em uma série deles de fato quando você fala dos temas né que se confunde de portador de deficiência portador de fato está errado foi um deslize porque a gente não utiliza nem dentro da rancelíase o tema portador de rancelíase ou portador de deficiência porque isso impõe uma condição permanente né então isso eu tenho que corrigir mesmo mas quando a gente fala de incapacidade física é um termo muito específico dentro da nossa da 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 reabilitação e e das questões que a rancelíase impõe mesmo a gente é costume nosso em todos os nossos materiais técnicos a gente usa essa essa fala e você trouxe de fato que quando a gente senta dentro do ministério para conversar com o pessoal Da pessoa com deficiência Eles colocam isso pra gente Então é uma coisa Que a gente tem que mudar enquanto Programa de rancenismo Dentro dos nossos Documentos, tudo pra avançar Pra uma Pra documentos Que sejam mais Inclusivos mesmo, né? Porque esse termo foi de fato Ele é de fato Ultrapassado e que a gente Tem que mudar mesmo Na rancenismo como um todo Essa questão Que você apontou Que você sentiu falta É que de fato Nosso trabalho não era esse, né? Helena, nosso trabalho era outro E quando veio, eu ia fazer um trabalho De campo, íamos Aplicar uma escala pras pessoas Que viveram Esse momento da Compulsoriedade, que hoje já estão Bem velhinhos e E muitos ainda Vivem nessas ex-colônias Eu conheço todas as ex-colônias Do Paraíso São 33 Hoje, 33 ex-colônias E eu fui em todas elas E a gente ia começar A fazer as entrevistas A gente tinha feito algumas entrevistas A título de Piloto, né? Até para identificar Se o questionário Estava adequado e tal Mas aí não deu tempo Que daí veio a pandemia E é um grupo de risco E a gente também parou de Viajar e tudo mais Eu peguei Covid também Ano passado Então, quer dizer Tivemos Que Reanjuntar Aí eu e a professora Helena Tivemos aí, então Esse outro caminho A ideia até Veio Meio que casada Que eu Conversei com o professor Volnei Sobre a A vontade Que me deu De escrever alguma coisa Entre a bioética Hansenise E Beringué Que a gente Que eu li aquele livro dele A doença E eu me encantei, né? Que eu me lembro Que numa das primeiras aulas Com o professor Volnei O professor Volnei Falei, esse livro Foi meu livro de cabeceira Eu falei Eu vou ler esse livro O aluno de bioética Tem que ler Alguns livros aqui E esse é o livro Que o aluno de bioética Tem que ler E aí eu li Falei Nossa, né? Nesse site Eu falei Nossa, cai perfeitinho Para a raceníase, né? Nas cinco categorias De sofrimento De estímulo já Enquanto Usar a doença Para se fortalecer Socialmente Em busca dos seus direitos Eu falei Nossa, né? Aqui dá direitinho E aí a gente tinha pensado Inclusive de fazer Um artigo Que trouxesse Esse caminho E aí eu falei Não, então nós vamos ter que Juntar um pouquinho De uma coisa De dar outra E fazer um outro trabalho E aí Esse trabalho Então ele ficou mesmo Assim Com alguns pontos Como você sentiu Pouco aprofundados Em alguns temas Importantes Da bioética Como a coloniedade E eu concordo E eu concordo Dessa coisa De que a raceníase Tem dois tipos O pão se bacilar O multibacilar E não sei o que Eu falei Olha, eu acho que não Porque eu vou centrar Como um trabalho Da bioética E não trabalho de epidemiologia E aí eu pequei demais Pela falta E aí se a gente A gente vai avaliar Então De eu fazer Essa Introduzir Essas questões Que você Sugeriu Que você Considera importante E que outras pessoas Também já tinham me falado Você não vai falar Sobre isso Como que pega Que é um bacilo E que transmite assim E tal Eu falei Não, não vou Porque a tese aqui É de bioética Mas Se você também apontou Então é uma coisa importante Para Para considerar No mais Eu gravei aqui A sua fala E também Se você puder Me mandar o seu documento Eu agradeço Porque eu só lembrei De gravar Depois de um tanto Que você estava falando Já Então eu Eu fiquei aqui Envolvida Paixando a adrenalina E esqueci De pôr Para gravar A sua A sua fala Mas eu te agradeço E E vamos trabalhar Em meus apontamentos Para atender O que for possível Obrigada Mariana Tá certo Então Magda Obrigada E Mariana Se você tiver Alguma literatura Relacionada A colonialidade A questão De gênero Raça Cor Eu acho Que dá tempo De a gente abordar Realmente Acho que é um tema Que Mesmo que timidamente Acho que seria importante A gente resgatar É só mais uma consideração Professor Se me permite Sim Com relação a isso O Ministério começou a trabalhar Essas questões de raça Cor Cor Muito recentemente Eu acredito que tenha Só no último boletim Epidemiológico Porque inclusive Na ficha do SINAM Que é a de notificação compulsória Não tinha esse dado Não tinha esse dado De raça Cor E aí ficou muito A gente não tinha dado Para trabalhar Essa questão Eu tenho uma amiga Que Acho que até Estava trabalhando Numa tese E tentando incluir Essa categoria Na ficha do SINAM E que eu vou Então entrar em contato Com ela Para saber Se eles avançaram Nesse sentido Para a gente poder Trazer Esses dados Para enriquecer Aqui a questão Obrigada Certo Você está Satisfeita Mariana Com a resposta Da Magda Sim Helena A gente está aqui Conversando Inclusive Achei também Muito curioso Magda Que não tinha sido Feito esse recorte Essa não foi Uma questão Que botaram Na interseccionalidade Desses dados E essa lacuna Também é significativa Ela está dizendo Alguma coisa Tá certo Então Obrigada Vou passar a palavra Então Professor Vounei Que é Coorientador Então agradeço Acho que esse Acabousto Teórico Dele E o desafio Da gente Traduzir Esse acabousto Teórico Em toda a vivência Que a Magda Tem E a gente Realmente foi atropelado Pela pandemia E ela fez Uma disciplina De métodos E técnica Muito recentemente Para a gente Dar conta De fazer uma Análise documental Então realmente A gente A gente Ver bastante Desse atropelo Mas eu agradeço Professor Volney Nessa caminhada Toda Nesse trabalho Todo Já temos Publicações Publicações No tema E abro Para ver Como é que a gente Pode ainda Melhorar Esse trabalho Para a tese E para Publicações Futuras Eu falei Com a Magda Que a gente Tem aí Dois artigos Pelo menos Eu acho Que esse Da história É bem Interessante É uma história Das políticas Bem extensa Bem profunda Então eu acho Que para a ciência Saúde coletiva E um outro Artigo Desse diálogo Dessas reflexões Todas Para uma revista De bioética Então professor Nós temos Ainda Esse desafio Com a Magda Para o trabalho Da tese Propriamente E para os artigos Então gostaríamos De ouvi-lo Não estamos te ouvindo Deu algum problema Não, não Deu Estava abrindo O microfone Obrigado Helena Obrigado Magda É bom Estar com a Mariana Aqui também Com esse olhar Das ciências sociais Aí Nosso programa Realmente Ele Ele entrou Por esse viés Das ciências sociais Humanas É uma característica Que ele realmente Pegou E é uma Das originalidades Do nosso programa Com a Rita E agora Com a Mariana Que é a representante Da Rita Na terra Na terra brasileira Ela está na gente Magda E Helena Não, eu acho Que o trabalho Ele está bem Está alinhado Ele tem um problema Uma sugestão Que eu acho Que vocês vão Ter que mexer Primeira coisa Magda Não se manda Para uma banca Um formato Desse jeito De tese Você botou Inclusive Não veio Ela limpa No olho Veio Fazer as correções De um lado Eu odeio Isso A segunda coisa Como é que você Manda Uma Paginação Você tem que se localizar Então isso é complicado Eu estou te dando Recomendações Para você não fazer Se eu faço uma banca Depois Quando você vai defender O autorado E uma terceira coisa Eu sugiro Que você está No programa Que você seja Mais Mais modesta Na sua apresentação Com os temas Da ansiníase E mais Generosa Com a bioética Você está No programa De bioética Não é um programa De informação Coletiva Não é um programa De epidemiologia É um programa De bioética Você deixou O seu Tomás Você botou Um quadro Ali E você ficou 25 minutos Mostrando O ano Tá Lando Tá Esse é o Centro A bioética É eticada Ela veio Dar respostas Concretas Aos problemas Qual é o problema Central da sua tese É uma doença Que é Antiga Ela é bíblica Ela é Discriminatória Ela é estigmatizante O que Que a ética Pode contribuir Para Essa questão Principalmente Pessoas excluídas São pessoas pobres Essa coisa Essa questão Dentro do programa De Tem que ter O objeto E eu relembro É sempre Importante Você pensar Nas categorias Filosóficas Pares São E reação Benefício E tem uma Que se chama Até anotei Aqui Fenômeno E essência Objeto Ou Objeto Porque o que Que você Objeto Para isso Qual é o seu Estudo Aqui A ansia É o fenômeno É o fenômeno Que existe Na Reação Mas qual é a essência Do fenômeno A essência No caso Nossa É a bioética Então a bioética É o sujeito A ansia É o objeto Seu objeto De estudo É a ansia O sujeito De estudo É o Então Isso é importante Você levantou Eu até ia te fazer Essa pergunta Mas ela está Claramente Respondida Na sua tese Ao lembrar A palavra Ao escutar A palavra A ansia Qual é a palavra Que lhe ocorre A palavra É estigma Estigma Ele surge Tentei uma tese Olha Ele fez Já foi aqui A Alcinda Alcinda Godoy Alcinda Alcinda O companheiro O marido É o Ivo O Ivo É um dos líderes Brasileiros Na luta O Cépe Eu não estou ouvindo o professor Como? Eu estou ouvindo o senhor cortado A fala do senhor Só eu que estou ouvindo assim? Eu estou ouvindo cortado também, Magda Então eu vou parar de me mexer Eu já me dei conta Quando eu estou nessas coisas Eu me mexo muito, muito italiano Eu vou ficar mais quieto Eu quietinho assim dá para ouvir bem? Dá É isso É a sensibilidade do meu Eu vou ficar mais quieto Eu vou me amarrar aqui no meu caminho Mas enfim O Ivo é do programa da AIDS Há muitos anos E a Alcida resolveu trabalhar o problema da HIV AIDS Então nós trabalhamos Com o sistema O governo Toda a gente Está cortando Eu acho que Está cortando ainda? Está cortando Parou no Da Alcinda Será que HIV HIV E Estigma Eu tenho a impressão Que é a minha internet Essa internet sempre teve boa A minha internet é da própria net É da Claro É a minha também Mas hoje não está boa Tem razão E aqui em casa Tem dias que ela está boa Tem dias que não está A mesma coisa Bom Mas eu acho Viu Helena E Magda Que num trabalho como esse É melhor a gente Restringir E aprofundar As categorias Você pegou aqui Equidade Solidariedade Crítica Não estigmatização Não discriminação Libertação Empoderamento E não aprofundou Elas Se você tivesse Pegou uma ou duas Eu acho que o estigma É uma delas E eu acho que a outra Deveria ser Porque o estigma É mais coletivo É para a doença Para as pessoas Que são Que têm a Anceníase Mas qual é A categoria Individual Da pessoa Eu acho que é A libertação mesmo As pessoas se libertarem E podia haver um diálogo Entre libertação E autonomia Uma crítica E a visão Anglo-saxônica Quer dizer O Anceniano Autônomo Pense a expressão Anceniano Autônomo E o Anceniano Liberto O Anceniano Ele dá muita força Porque aí entra Paulo Freire Naquela ideia Que a biótica De intervenção Traa Porque você tem Que detectar Onde estão Onde é que está O locus Que te oprime Para você conseguir Ser livre Porque a Mariana Levantou uma coisa Interessante Quer dizer E que você está Cansada de saber Que nós sabemos Não é Helena A Anceníase Você tem tratamento Desde os anos 50 Não é isso Magda Com as sulfonas Por que isso não chega Nas pessoas Eu conheci O leprosário antigo Lá de Itapuã Em Porto Alegre Era um depósito De leprosos Era um depósito De leprosos Isso nos anos 60 Quando eu estudei Em Porto Alegre Quer dizer Quando as sulfonas Já estavam As pessoas Eram maltratadas Tratadas Erroneamente Não tinham Sabe por quê Porque elas não eram Pessoas livres Elas aceitavam Aquilo Dermatologistas De Porto Alegre Faziam pesquisas Espantosas Naquela Dica Não foram Para os caras Eu não sei Se você já ouviu Falar disso aí Mas eu estou Te relatando Porque eu acompanhei Casos lá no Rio Grande do Sul De pessoas que eu conhecia Então veja Que é um negócio É muito grave Isso aí Então a bioética Tem muito a dizer Dentro desse Contexto aí E o Berriguer Tem muito a dizer Dentro disso aí Dentro da visão dele Mas vamos adiante Então eu queria fazer Essa primeira observação Reforçar uma coisa Que a Mariana Que falou Eu queria sugerir mesmo Porque isso não escapa A gente fica cansado Eu estou agora fazendo O relatório da CAP Eu estou tão cansado Eu mesmo estou cometendo Eu agora Você fica Estou trabalhando Dez, doze horas por dia Você fica Você tem que fazer Uma revisão de português Tem muito erro de concordância Verbal Até no resumo Tem erro de concordância Eu não vou ficar aqui Você vai ter Eu sugeri Pegar uma E você faz Direitinho Quanto a cinco No programa Agora eles vão Começar a olhar Nossas teses Não é Helena Antes não olhava A gente estava Lá meio no bolo Agora nós estamos Lutando um bolo De uns quinze A dezessete por cento Dos programas Mais bem avaliados Do país Se a gente for para seis Nós vamos chegar Em doze Dez, doze por cento Os caras vão ler Nossas teses E a gente não pode Passar vergonha Então com essas coisas Então sugiro que Não é difícil É fácil Não é caro Você pode Eu acho que foi bom Você pegou Muito o Parker E o Apleton Na questão do conceito De stigma Eu gosto muito Das coisas Que o Goffman Escreve Porque o Goffman Entra muito Na questão social Também Na questão política Na ciência Das coisas Eu esqueci o dele Você menciona ele Do começo Tanto que ele é Uma das primeiras Eu estranhei Daí eu fui ver Ele era uma das primeiras Referências Ele está lá na frente Mas ele está Na sua tese Acho que valeria Um pouquinho Deixa eu ver aqui O que que eu vou Deixa eu ver Sim Eu acho Eu queria Eu queria levantar Claro que não vai Dar mais tempo Agora é uma pena Eu também não tinha Me apercebido disso Quando eu dei uma lida No teu trabalho Uma categoria Que a declaração Biblioteca Da Unesco Trabalha E que eu acho Que aqui Ela é Ela é Importante É o respeito A vida humana Porque a pessoa A dignidade Pois é Você vê que abre Muita coisa Realmente a dignidade Do anseliano É uma coisa Ela é muito abalada Ele é discriminado Descrisado Então A gente vai lá embaixo Então essa questão Do Estado Ou das comunidades Que tem o respeito Pela dignidade humana Os direitos humanos Isso é uma categoria Forte Ela é um plano de fundo De tudo que nós estamos falando Eu acho que em algum pontinho Valeria Você colocar alguma coisinha Só da dignidade Que é o artigo 3 Da declaração Ela é o carro-chefe Que abre É o plano de fundo Como se fosse A tela de fundo Os outros princípios Estão todos na frente Não é, Mariana? Você que mexe tanto Com direitos humanos Não é O indígena Que não tem A dignidade dele respeitada Ele vai ficando Cada vez mais estigmatizado Então é uma categoria Importante Deixa eu ver aqui Uma coisinha Eu olhei os objetivos Acho que eles são ótimos Agora Deixa eu Não quero ficar muito Uma outra coisinha São coisas pequenas Mas eu vou querer falar Depois de uma coisa central Quando você fala De solidariedade crítica Você menciona ela Mas a solidariedade crítica Não é uma categoria qualquer Ela foi criada Por Lucila Selle Tem uma autora Você tem que referir A autora Isso aí ninguém falou Eu fico muito chateado Com essas coisas aí Porque é igual Essa coisa das situações Emergentes e persistentes Que eu me queixo Em todo lugar A Unesco usa horas Agora eu estou vendo Os caras da Organização Mundial De Saúde Usando situações Emergentes e persistentes Eu falei disso em 1994 Há 26 anos atrás Quando eu fiz Por incrível que pareça Agora eu descobri Um décimo De que foi que eu escrevi isso aí Numa revista Que nem existe mais Que é da Católica Aqui de Brasil Estava começando Muito inquieto Como eu vou fazer Não era a biótica de intervenção Estava com as ideias Todas Muito desorganizadas Então isso Solidariedade crítica É a terra silva A terra silva Chama-se Solidariedade crítica E ela custou Para entender Coitada Lucila Bom, mas qual é a coisa central Isso que eu quero Pois é Isso aqui eu fiquei Sabe, Helena Eu acho que é importante Helena e Magda E não vai dar muito trabalho A Helena é muito boa Nisso aí É na metodologia Porque veja Desde o começo A metodologia está ótima Mas você fala já Lá na Deixa eu botar A tua tese aqui Na minha Você fala No resumo Ah, olhei aqui E você vai comparar Então essas coisas A biótica de intervenção Estigma e tal Com o legado Do Giovanni Beninguer O que é isso? O legado do Giovanni Beninguer Isso é tudo E não é nada Então eu acho Que isso aí É um vazio Sabe? Qual é esse legado? Você vai ter que Explicitar Esse legado aí Você vai ter que Explicitar Você vai ter que Agora suar um pouco Dois, três dias Para arrancar os cabelos Eu tenho pistas Para te dar O último livro Do Giovanni Beninguer Por exemplo Você não botou Não está na tua referência Que é a biótica cotidiana Ele dividia Ele que me inspirou Para a questão Das emergentes e persistentes Eu fiz isso logo Eu cheguei a deitar Em 90 Porque ele falava De situações cotidianas E situações de fronteiras Ou de limites As cotidianas Ele dizia São aquelas que acontecem Todos os dias E não deveriam mais acontecer A anseníase É uma doença cotidiana É uma situação cotidiana Porque ela vem lá Do Antigo Testamento Estigmatizante Do Antigo Testamento E as situações De limites Ou de fronteiras Para o Beninguer São aquelas Do desenvolvimento científico E tecnológico E tal E há uma diferença Com a biótica Com a intervenção Que aborto e e eutanásia Por exemplo O Beninguer Bota de fronteiras da vida E a biótica da intervenção Tem uma historicidade São emergentes Ou persistentes No tempo No tempo Então aborto e eutanásia São coisas persistentes Porque elas são Historicamente persistentes Então é isso aí Então eu queria Essa questão do legado Do João Beninguer Então eu acho Viu Helena Talvez uns 3, 4 parágrafos Ou 2, ou 3 Bem alinhavados Lá no finalzinho Da metodologia Dá essa clareza Mas não só Não só Não só a questão do cotidiano Não sei se tem que ser por aí Eu botei algumas palavras aqui Eu acho que no Beninguer Eu fiquei pensando Quais são as palavras-chave Que eu pensaria Na obra do Beninguer Do que é a Magra das Camões Magra, eu estou te falando Isso com todo carinho Não fica com raiva de mim Você sabe Você foi aluna minha No mundo de disciplina Adoro você Você foi um excelente aluno Eu também Então O que é que é a essência Porque o Beninguer tem muita coisa São 42 livros publicados Eu até peguei uns aqui Só para te encher um pouquinho Você não falou isso aqui Eu acho que é cotidiana Editora da UNB Esse aqui Eu sei que é difícil de achar Ética da saúde Aqui você teria coisas Claro que não tem Mas você teria que buscar nos cebos Aqui, questões de vida Esse foi o primeiro Quando o Beninguer entrou na bioética Ética, ciência e saúde Eu tenho originada italiana Questione de vida Aqui o Beninguer fala Sabe de quê? Da epidemia de cólera em Nápoles E da epidemia de malária na Sardenha No século XIX Ele queria fazer a tese de doutorado Para titular da Universidade de Roma Com a epidemia de cólera em Nápoles e Roma E sabe o quê, Leandro? Você vê, nos anos 60 A Universidade de Roma Tão atrasada que não aceitava Isso não é tese Isso é coisa muito quírica O Beninguer teve que se especializar Porque o departamento dele Era a biologia do homem Biologia do homem Ele teve que fazer Uma tese sobre pulgas Porque ele descobriu Ele disse Vou ter que fazer uma tese sobre bicho Aquelas tese básicas De biologia mesmo Do laboratório Aí ele se especializou em pulgas Aí ele descobriu Que uma filha do Roth O cara mais rico do mundo na época Era a maior especialista de pulgas Na Inglaterra Ele foi para lá Ficou amigo dela E aí Anos depois Escreveu um livro As Minhas Pulgas Onde me conta Essa história De uma forma muito jocada Porque ele era muito engraçado Também o professor Beninguer E ele disse assim Que ele Sem querer Ele se tornou O maior especialista italiano de pulgas E o único Então Ele disse que As pulgas do cachorro comunista Do Enrico Então é tudo muito engraçado Mas então O que que De toda essa obra De todos esses livros aí Tem muitos que são Bem de saúde pública Eu acho Márbara Que as palavras X dele São Aqui é uma dialética Exclusão e inclusão Ele sempre defendeu A inclusão social E sempre foi crítico Da exclusão social Então quem sabe Você pegar Essa história aí Quer dizer O legado é esse Essa visibilidade A essa politização Dos temas Da inclusão E da exclusão E saúde O que é A sua saúde Se preferir A acesso Até melhor Acesso à saúde Os anseianos Ficaram 20 anos Sem acesso Sem informação Magda Dizem que as sulfonas Resolviam o problema deles Porque 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 os sacanas Do laboratório Queriam vender Um remédio mais caro A sulfona é muito barata É uma merreca É igual Essa ivermectina E essas porcaria Que o Bolsonaro Tá querendo enfiar no povo E é claro Que é por aí É óbvio Que é por aí Semana passada Ainda eu li Uma entrevista Com um recente Prêmio Nobel De medicina O cara Esculhambando Com os laboratórios Vocês sabem Eu não Eu não tenho dúvidas Que o diabetes Já tá resolvido O diabetes Você tem no mundo Mais de um Um trilhão De diabéticos Ou dois trilhões De diabéticos Um trilhão Porque 20% das pessoas Vai ter diabetes Hoje em dia Você tem o pâncreas endócrino As células São lá do pâncreas endócrino Uma parte São pequenas Ilhotas de lângu Lá dentro do pâncreas O que Qual é a dificuldade De fazer Fazer um implante De células De ilhotas de lângu Dentro de um pâncreas Que é normal O restante Vai você ter o que? Um transplante De plantas endócrino Para você mudar Toda essa terminologia Toda essa questão Agora O diabetes Não pode parar Porque os laboratórios Eu acho que 20% do lucro Que os laboratórios Veiam É sobre Porque o diabético É igual vacina É um cara Para toda a vida É um remédio Que você tem que tomar A vida inteira Então Só por isso comercial Eu acho Que essa questão Da anseníase Essa desinformação Sobre a sulfona Claro que ela é tóxica Não é Magda? Claro que Você tem que entrar Com um inflamatório Com o discosteroide Essa coisa toda Mas ela Se o cara Faz um tratamento Direitinho Um, dois anos Controlando toxicidade O cara fica curado Você sabe disso Você é dessa área Eu estou lembrando agora Uma coisa que talvez A Helena não sabe Eu acho que certamente A Mariana não sabe Um dia uma senhora Que trabalhava Na Caixa Econômica Federal De Anápolis Entrou em contato Comigo desesperada A irmã dela Mora em Rijón Na Espanha E a irmã dela Casou com um espanhol E a irmã dela E ela Diz como Mas como é que a senhora Descobriu que eu Tenho relações Com o Rijón Por causa da Sociedade Internacional de Bioética O Marcelo Palacios Que é um grande amigo meu Diz ela Não, eu li coisas de Rijón Vi o seu nome Aí procurei o seu nome Na internet A internet é impressionante E por que ela me procurou? Porque a irmã dela Estava com a Anselhese Foi uma surpresa E ela diz assim Eu não sei o que fazer Estão matando a minha irmã Eles não sabem Como tratar isso lá Iam matar a mulher lá O Magda Tinha os médicos suíços Que estavam cuidando delas Porque aí Os médicos de Rijón Não tinham a mínima ideia Nem conheciam Demoraram um tempão Primeiro Não teve diagnóstico precoce Demoraram um tempão Para diagnosticar a mulher A mulher casada Com três filhos Você imagina O drama familiar Dessa mulher Do marido Olha Então aí Sigma Essa coisa Toda inclusão social Pois bem Aí entraram em contato Com a Organização Mundial de Saúde Eu não sei como é que foi Eu sei que tinha uns médicos Da Suíça Que estavam cuidando dela Aí botei ela em contato Com a Magda Eu acho que resolveu O problema Não é Magda Você fala Como é que é isso A moça Essa moça me agradece Volta em meia Ela me manda O senhor foi um anjo Nossa vida Essas coisas O anjo é Magda Então você vê Como essa coisa Isso aí foi agora Faz uns três anos Não é Magda Dois, três anos Então você vê Como essas coisas Acontecem num país Desenvolvido Uma cidade rica Como é Rijon Lá na Rastúria No Principado de Astúrias 20 quilômetros de Oviedo Então é isso É um tema Que é realmente chocante Então para a bioética Ele é um prato cheio Então o Perlinguer Realmente Eu acho que pegou bem A biótica de intervenção Eu acho que a libertação Era uma categoria Que você podia trabalhar Talvez um pouco mais A partir do artigo meu De 2005 Onde fala Do empoderamento A libertação E isso aí Mas a libertação Acho que é o central Isso aí Porque a libertação A palavra cada vez Eu me dou conta Que ela é muito forte E ela tem uma peculiaridade Portuguesa Porque você não tem Libertação em inglês E nem em espanhol Por exemplo Você não tem Libertation Em inglês É liberation E você não tem Libertación Em espanhol É liberación E liberar É diferente De libertar Pode ter um sentido parecido Mas o libertar É mais forte Você fica imaginando Um escravo Que está lá Com os brilhões E ele é liberto Para a vida Volta a viver Então O português Tem essa força Com a libertação E o Paulo Freire Pegou tão bem Isso aí É uma coisa Semanticamente Muito forte Porque realmente O anuseniano Não é autônomo Então Ele ser autônomo Vai resolver o que Com a autonomia dele Vai poder se defender Melhor Mas liberto Ele é um cara Empoderado Realmente Então Eu acho Essa é a minha Suggestão Helena e Magda Eu acho que o resto Está tudo bem A Mariana Levantou algumas coisas Interessantes Que eu acho que você anotou Mas nessa história Do legado Do Berenguer E isso aí Não está Na abertura Você está conversando Com o Berenguer Você não está conversando Com o autor Você está conversando Com as ideias do autor Quais são as ideias Do autor O autor era o senhor E tal Então é isso Agora Mari Eu vou Acordar de você Numa coisinha A Mari adorou As considerações finais E eu detestei As considerações finais Mas não pelo conteúdo O conteúdo está bom Mas está muito curto Está muito A bioética Ela não aparece Não tem bioética Nas considerações finais Ela aparece lá No último parágrafo Uma palavrinha só Da bioética Então Essas coisas Que eu estou falando Agora Não vale forçadinha Com as coisas Entende A Mariana olhou Seu prisma Da seleção Está bem Fecha a beia Até fui ver Quando a Mariana Dizia assim Olha O último parágrafo Foi maravilhoso Eu até fui olhar Aqui Aí eu fui me dar conta Por que Não é que eu não gostei Eu achei Que o cobertor Estava curto Porque as peças Estavam com frio Estava precisando Um pouquinho Das categorias Nas considerações finais A resposta A resposta A seus objetivos Principalmente Os específicos O que é mais geral Deve ser o contexto Mas você tem quatro objetivos Três ou quatro Acho que objetivos específicos Os dois juntos Principalmente Você pode dar a resposta Responde eles Não pararam Para cada um ali Que você dá a resposta Porque o leitor É mais curioso O velho como eu A gente pega Olha o título Depois olha o sumério E olha o resumo E vai lá Para as considerações finais Dá uma olhada Na bibliografia Depois é que a gente Vai ler E não tem jeito É isso Eu acho que está bem Eu acho que Você dando essa Ajeitadinha no português Eu faria também Viu Helena E Magda Uma revisão No resumo Fazer o resumo Mas de repente Até orgânico Com objetivos Adelio e métodos Sabe Não está ruim Mas não está bom Ele não diz exatamente O que é o trabalho Ele ficou discorrido Parece que a Magda Deixou para fazer por último Geralmente é isso Deixou fazer o resumo por último E vai correndo E o resumo O resumo é que vai Para o âmbito internacional As pessoas vão Procurar o seu trabalho Pelas palavras-chave E pelo resumo E a gente acaba deixando Desprofinado Daquele jeito Então é isso Querida Obrigado Helena Eu até ia te perguntar Eu nem te perguntei nada Mas fala o que você quiser Não tem o que te perguntar Você sabe esse assunto E da bioética Eu acho que A Mariana Trouxe coisas Muito importantes Colonialidade Eu ia falar também Mas a Mariana já falou Eu acho que até fui eu Que quando eu fiz As observações Pedi para Que não tinha colonialidade Viu Mariana Olha A bioética de intervenção Avançou muito Nos últimos anos Tem o tema da colonialidade Aí a Magna Botou o paragrafozinho Lá para me atender Foi isso Mariana Esses velhos Tem a cidade De para a cabeça Não esquece Então é isso Eu acho que Não dá uma melhorada Porque a Mariana Fez uma boa crítica Ou tira Mas eu acho que Valeria a pena A colonialidade É um traço A Ansenias É uma É uma Digamos Como é que Podia dizer Mariana É uma manutenção Dessa colonialidade Nessa comunidade Oceliana É impressionante Fantástico Mas é isso Então tá Já deu Aí Magna Você fala o que você Fizeria E Magna Qualquer coisa Se eu Fui indelicado Espero que eu não tenha sido Indelicado Acho que não Não Eu agradeço Professor As suas colocações O senhor tem razão Num monte delas De fato O resumo Foi o último E até a professora Helena Me chamou a atenção Ela falou Faça o resumo Porque eu ia mandar Sem o resumo Essa questão Da Essa Essa questão Da Formatação Foi um deslize Porque no ministério A gente costuma Passar os documentos Sempre no Word Que é pra próximo Investir em alguma coisa E de fato Depois que eu vi Eu falei Ai meu Deus Eu mandei tudo no Word Tá tudo desconfigurado Não tem paginação Mas aí eu falei Ah agora Foi Tá entregue E pronto Então eu peço desculpas De fato Na verdade Eu tinha escrito Ela de uma maneira E depois a gente mudou Né professora Helena A gente tirou De um lado Depois pro outro E acho que isso Como estava também Em cima da hora Porque teve que marcar De novo E eu tinha entendido Que eu tinha que entregar Pra vocês Essa versão Com 30 dias De antecedência E aí foi em cima da hora E aí eu fiquei mesmo Acabou Que foi um negócio Bem esquisitinho mesmo Eu confesso E não foi Não revi Como deveria ter feito A revisão Especialmente Da parte Da Ortográfica Do modo de escrever Então eu peço desculpa Para os dois professores Inclusive tem alguns pontos Que Eu sei que vocês viram Que tem Frase que está repetida Aqui e ali Tem Tem logo no começo Que eu falei O professor Valente Vai comer meu filho Que eu coloquei Um negócio errado Sobre a Apresentação Da bioética Da data De onde ela foi Num congresso Que eu ensinei Da Bolívia Nem se eu já achei aqui Então assim Eu peço desculpas De verdade Dessas coisas Que elas Que eu deveria ter sido Mais cuidadosa Eu só tenho Agradecer As colocações Que o senhor Fez aqui Com relação A bioética E vamos trabalhar Para fortalecer Então essa parte Da bioética De fato E Com relação A esse legado Do Giovanni Berenguer Eu tinha feito Principalmente Na apresentação Uma lista De todos os livros Dele E tudo mais Mas a princípio Eu tinha visto Não sei aonde Que eram 60 minutos Que eu tinha Para fazer a apresentação E depois Eu vi que não eram 60 Eram 50 Aí eu fui cortando Um monte de coisinhas E acabei Acho que cortando Coisas que Mas Magda Magda Mas lá onde você fala Do Berenguer Que eu anotei É na página 41 Você tem duas páginas dele Você fala Sete páginas Da bioética de intervenção Duas páginas e meia Da declaração Do Edo Unesco E duas páginas Do Berenguer Não tem que falar muito Mas eu acho Que você tem que fazer Uma síntese Da essência Do pensamento dele Essa que é a sua Que é a sua Tarefa Agora Não é isso aí Eu acho Que é por esse caminho Que eu te falei Exclusão Inclusão Acesso Equidade É por aí Que o Berenguer Sempre defendeu muito A igualdade A questão Do acesso Das pessoas Os benefícios Do sistema sanitário Inclusão social E contra a exclusão Então acho que é isso Então isso aí Você reforçar um pouquinho Lá naquele Naquele tópico Lá Que é o tópico Acho que é no ponto Não me lembro que ponto É do referencial teórico Referencial teórico É bem no final Não importa que seja duas Mas se for bem Dense Condensado Mas fica Não está condensado Então Quais são as Claro que é difícil Fazer a síntese Do pensamento central Mas tirar uma ideia Do que o Berenguer pensava Dentro dessa linha Isso aí eu acho Que teria que ficar Lá no fim Então Do método Do curso metodológico Quer dizer Dentro do Em vez de ser Do Berenguer Para lá As ideias dele Um parágrafo Coisa pequena E daí Eu sinto que Ela fica mais arredondada Até Sabe Das categorias Das categorias Isso Das categorias Isso Eu acho que Inclusão Inclusão e acesso Acho que Inclusão e acesso Inclusão social E acesso A informação O sistema de saúde É isso que é A essência do Berenguer Eu já falei Eu estou vendo Que a Maria Luíza Está acompanhando Aqui Isso Ela está Importante Para a Maria Luíza Ver isso aí Nessas discussões Viu Maria Luíza Que bom que você está aí A Luanda Helena Isso aí aprende demais Nessas sessões Porque ajuda muito Professor Só uma dúvida Que eu fiquei Eu não sei Se eu pergunto aqui Ou se eu posso Depois mandar um e-mail Para o senhor Com relação a essa questão De intensificar A categoria da libertação O senhor sugere Que eu intensifico Ou que eu trabalhe Especificamente nela E só aborde As questões Do empoderamento E da emancipação Que elas são intrínsecas Na libertação O que que são A emancipação Eu acho que nem Ela não tem muita força Agora Libertação Com a Eu acho que O empoderamento É uma consequência Da libertação A libertação É mais de base Liberto Ele fica empoderado Uma coisa puxa a outra Aí eu acho que Nessa dupla Acho que dá Para pegar bem Isso aí Porque um Anseliano Liberto Realmente empoderado Ele é uma pessoa Que vai exigir Mais coisas Eu conheço Sabe Muito bem Me do bem Meu amigo Arthur do Moran Movimento De recuperação Desanceliana O ator No Conselho Na Saúde Há 200 anos Então eu conheço Feliz Militante É Tá certo Professor Era isso Obrigada Obrigado Helena Obrigado você Não Agradeço Muito Acho que é um trabalho Em parceria Professor Volney Mas a bioética É um grande desafio Realmente Eu apertei muito A Magda Nesses últimos Tempos Para a gente Finalizar Essa pergunta Do legado Apertei demais A Magda Magda O que é isso Magda O que você está falando E ela estava Muito cansada Eu falei Não Magda Você colocou aqui Você tem que desenvolver E aí eu passei A escrever junto com ela Mas acho que agora Está na sua mão E realmente Se pôs lá Se prometeu Nos objetivos Acho que tem que estar Mais claro As categorias No método E lá no fim Tem que costurar Tem que fazer um esforço E assim Você falou dele Mas as ideias dele Quais as categorias E o que isso dialoga Com a Hansenia Que é o seu objeto aqui Mas aí Como o professor Volney falou Você vai ter que passar Pensando Em uns três dias E fazendo O exercício Da redação Também Magda Pega os inícios Dos livros dele É prefácio Realmente no prefácio Na introdução A pessoa pensa Bota mais do que ela pensa Ou no finalzinho Aí você vai pegar Mas são essas ideias Eu acho que essas palavras-chave É que eu te falei Inclusão E acesso Tá certo Muito obrigada Bom Então Magda E Bonney E Mariana Como é um exame Então Nós temos que fazer Uma atazinha Eu tenho que entrar No CEI agora E a gente precisa fazer Uma atazinha E depois a Magda volta Acho que em dez minutinhos Pode ser Magda? Você entra de novo Porque a gente conversa E faz uma pequena ata E eu tenho que fazer Tudo isso aqui É Entrar no CEI E escrever rapidamente Essa ata E os professores Assinarem Essa ata Para a gente poder Marcar a defesa Para daqui a um mês A minha observação Seria essa Central Refazer o Reforçar um pouco As considerações finais É a segunda coisa Respondendo Dando respostas Aos objetivos E essa questão Do legado do Beninguez São esses três pontos Que eu faria Como observação Então você Tá aprovada A gente vai 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 trabalhar Talvez fosse bom A Mariana Que tópicos você acha Que deveria entrar na ata Mariana E daí fica Ah, para constar Formalmente Acho que a revisão textual Que a gente comentou aqui Também isso É super importante Acho que na apresentação Ela informar Sobre a doença Epidemiologicamente Porque Isso ficou uma lacuna De informação Para quem não conhece Fica a lacuna E isso é importante Porque depois vai conectar Com tudo que você está dizendo Lá na frente Para a gente entender Inclusive essas relações De exclusão Ou não E acho que De um ponto principal Que eu senti também Foi essa Para tentar entender Por que que o Brasil Tem essas características E esses países Que a gente está vendo Essa questão Quais são as características Desses países Além de obviamente Serem países Com IDH ruim Com histórico De colonização comum Então o que que é O que que está acontecendo Nesse diagnóstico Aqui do Brasil Que a gente não consegue Vencer essas barreiras Eu tenho o palpite Mas não vai dar tempo De você trabalhar Que tem uma questão racial De classe social Significativa Mas não vai dar tempo Um mês você não consegue Fazer isso Então tá Então Agradecendo Então a participação De todos aqui Esse trabalho De coorientação Que nós vamos ter Que formalizar Né Valnei Ah não precisa não Helena Eu não tenho mais Concurso Deixa assim Fica no afeto Eu boto no meu látice Igual Senão Eu não vou Mas tem que colocar Na capa da tese Né? Ah é? Então tem que formalizar Então tem que fazer Se você quiser Eu preencho o papel Eu te mando Você me assina E eu mando lá Para a secretaria Né? Tá bom Então muito obrigada Feliz de ter você aqui Mariana Magda Obrigada E parabéns Magda Nós mudamos o rumo Na pandemia Assim muito pouco tempo E ela realmente Teve o covid Tem sido bem difícil Então duplamente De parabéns Doença da tua mãe Também né Magda Sua mãe Meu pai faleceu Minha mãe ficou doente E meu pai faleceu Em maio Vai falecer O teu pai faleceu Exatamente É muito Foi difícil Então tá Eu vou fazer o C E mando o número do C Então para vocês Para vocês Tá bom Tá ótimo Obrigada Obrigada Um grande abraço Obrigada